Música Do dia 18 ao dia 21 de outubro, aconteceram na Faculdade de Direito da UF a 8ª edição do SAPIS, Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social, e o 3º Encontro Latino-Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social, o ELAPIS. Os eventos foram promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade e tiveram como tema central deste ano os paradigmas institucionais da conservação em áreas naturais protegidas. Esse seminário é muito importante, sobretudo nesses últimos momentos, nesses últimos anos, e sobretudo nesse ano de 2017, que a gente vive um ataque aos direitos territoriais das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, que são o nosso público aqui hoje. Ele consegue reunir, que é uma atividade super difícil também, a academia, a gestão pública e as comunidades tradicionais. Então, ele é um evento importante, não só pela temática, mas porque ele reúne três grandes grupos que são muito difíceis de se encontrar, de ter um espaço de interlocução para discutir direitos territoriais e conservação da natureza. Participar do SAPIS, para nós, primeiramente, é um momento muito interessante, é um momento de construção e de avaliação e definição de estratégias futuras. A pauta das áreas protegidas e da inclusão social no Brasil hoje passa por um dos piores momentos da história. Então, nós temos um espaço como esse, para fazermos conjuntamente, não só comunidades tradicionais, mas pesquisadores, acadêmicos, o pessoal do próprio governo, os técnicos e analistas do ICMBio. É um momento extremamente importante. Para nós, povos indígenas, é muito importante para a gente reafirmar a nossa luta pela defesa dos nossos territórios, mas não só dos nossos territórios indígenas, mas também das outras áreas protegidas, das unidades de conservação. Falar de áreas protegidas não tem como deixar de lado os nossos territórios, as terras indígenas, porque isso é muito importante, ter esse vínculo, esse elo com as unidades de conservações, com as terras tradicionais, com as terras dos povos indígenas. Então, esse evento é importante para a gente estar reafirmando e colocando, nesse sentido, a participação efetiva dos povos indígenas dentro do Mosaico. A programação dos quatro dias de evento incluiu debates entre pesquisadores e comunidades sobre a gestão de zonas de proteção no Brasil e na América Latina, além da apresentação de trabalhos acadêmicos e visitas a áreas de reserva e preservação natural.